Receitas energéticas obscuras? Que receitas energéticas obscuras? E outra coisa, tem outra coisa que eu tenho que falar. Quer? Ah, sabia. Faz atenção? Daqui mesmo, Marcos? Tá, ó. Aqui, Marco. Eu como bastante, me lambuzo... Posso ir de novo, Marcos? O mais legal... Não, aqui, o mais legal. Ah, Marcos, você falou pra gente disfarçar... Aí eu fui e roubei alguns que ela tá... Nossa, eu tô feliz, né? Ela não pode ganhar coisa de graça que ela fica felizona. Não... Ai, que... Ô, mãe, pegaram... É isso? É isso, é isso. Eu não tenho o que falar mais. Segue você. Eu já paguei, tem que pagar de novo. Como? Ela não larga esse porco, Marco? Marco? Graça, olha só. Esqueci. Olha só, gente, eu disse... Quero parar com a palhaçada! Quero dizer que eu não sou filha de E.T. E meu pai não é um cachorro! Ai, eu tô filha de filha de filha. Vocês estão olhando, Brint? Ah, porra de filha de filha de filha de filha de filha? Não tenho certeza que tu tem mais alguma coisa do alhará? Só porra! Tô te ouvindo. Porra, aí não. Vai, ah... Quem é presidente, Chubac? Vem? Ah, aqui. Então, Ibai é orgulhosa. É, Ibai de cabeça erguida. Tipo, não errei. Ah, é farofa. É falar um negócio que... Eles fizeram um concurso de presidente? Barato? É, tem como fazer só chuchinho e parar. É... Peraí, peraí, peraí. Me explica isso. Onde é essa? Eu cheguei aqui pra te deixar de me agradar. Reveio. Fala, mãe. Mãe. Tá na hora, não. Moreira. Ele tem a voz assim, parecida com um computador. Moreira, me leve ao chefe da casa. Ai! Não é impressionante? Impressionante. Impressionante. Não, impressionante. Ficou sem palavras e ele... Fiquei sem palavras. Realmente. Agora eu sei. O que é a tua? Que é no centro? Problema. Desculpa, errei. O que é? O problema dele é grave? O que é que tu tá falando? Eu tô falando. Você tá trepando a fara na minha. Eu tô falando com ele aqui. Você tem que esperar. Eu te chamava de passar a mão nele. Aí. Eita, você tá louca. Aí depois sai daqui duas horas e fica reclamando. Ai, desculpa, equipe. Sabia? Ele não sabia. Eu vou esclarecer pra ele porque foi confusa. Mas eu vou esclarecer. Tinho, tinho, tinho. Como eu falo do Robson? Atenção? Do Robson. O que que é? Quando eu falei Robson, grita-se. É que esse é o último single, Marco. Tá tudo muito confuso mesmo. Tá bom te enxergo. Atenção. Ele tava colocando no meu... Se a gente der, deixa direitinho. Essa garanta não é feia, não. Me anima a estudar com ele. É, vai lá. Vai fazer o seu café. Eu quero ver como é que essa... Não, não era agora não. Isso, gente. Eu vou fazer meu coque samurai e vou fazer um café. Tá? Eu vou fazer... Meu Deus. O coque samurai. Eu vou morder tua cabeça por trás. Eu sou a cocheira. Eu te dei uma lição. Nossa. Você é capi. Pode ter. Só que esse tipo de energia não me... Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Nossa, gente, deixa... A energia que ela tava... Tá com problema. É, mas eu tinha batido o vento. Quer tirar o aplique daqui? Vai dar... Vai esquentar e tal. Ah, desculpa. Te machucou. Graça o quê? É tudo nas minhas costas, gente. Ninguém fala. Ah, calma. Que graça. Não! Eu não te falei, Marco? Eu não te falei que ela ia arrancar os bico do mamilo? Olha, eu vou arrancar minhas bico do mamilo. Ih, olha aí. Que graça. Que graça. É foda. Não foda. Não. Não. Tem medo. Pulou tudo. Pulamos? Pulou. Você tem que falar que o meu cabelo tá... Ah, caralho. É mesmo. Acho que tá na hora do teu programa lá do Vitão. Vai lá ver tuas tragédia. Vai! Vai! Eu falei o quê? Vitão. É que me mete um Vitão no dia que tem um Valtão no texto. Ah, pra porra. Que coisa certa, cacete. Ó, que cofota. Esqueci o nome da mulher. É... Queiziane. Queiziane. Na verdade, acho que a calcinha dela é... É grande também. Muito grande. Acabou aqui, né? Não. Bota a crorão ainda. Oh, meu Deus. Eu tenho uma fala aqui, véi. Não vai casar não, dona Graça. Acaba aqui no close. Agora eu vou cantar a música inglesa aqui pra vocês. Que é assim, ó. Ou pode... Pode ir. Sorry. Was kind, but you can't say. We're looking at you, baby. Baby, can I hold you tonight? Não é espanhola? Hã? Chiave? Não é... Não é espanhol. Dono até uma moral. Eu te ofereci uma espanhola. E aí você vai falar do meu filho. Acho que... É isso que pode perguntar, né, dona Graça? Precisamos averiguar a situação. Ah! Eu te ofereci uma espanhola! Não, não! É, então, na verdade, é... Caralho, esqueci de novo. Rasgas!